O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo anunciou a abertura de inscrições para um concurso público. Os interessados podem se inscrever no período do dia 16 de janeiro de 2023 até 6 de fevereiro de 2023, no site do Sebrasp. O prazo de validade do concurso será de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.